Fala pessoal, o Inter teve mais uma grande oportunidade de pegar um time muito abaixo do seu elenco, numa posição muito inferior à tabela e vencer, mas novamente jogou fora esta oportunidade. 3x0 para o Fortaleza com um a mais dentro de campo na maior parte do tempo. Mas tem algumas coisas que devem ser observadas, é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje, alguns pontos em específico. Primeiro ponto deles, não é porque perdeu por 3x0 para o Fortaleza, que está tudo errado e é terra arrasada. Assim como não é porque venceu todo o poderoso Atlético Mineiro por 3x0 no estádio Beira Rio, que estaria tudo certo e que o Internacional seria candidato ao título brasileiro. Não é 8 nem 80. Eu sei que nós, torcedores, somos passionais. Quando o time vence, obviamente ficamos empolgados, pensamos muitas vezes em títulos e em coisas maiores. Assim como uma derrota cachapante e vergonhosa como essa, pois foi vergonhoso demais esses 3x0. Também não é motivo para a terra arrasada de achar que ninguém presta, que o Mano Menezes é um treinador horrível, como eu vi nas redes sociais agora após esta goleada. Muita calma. Somos passionais, mas temos que também tentar buscar um pouco de razão. O Inter, obviamente, fez uma partida terrível. O Internacional teve uma atitude fora de casa pífia, uma atuação pífia contra o Fortaleza e os 3x0 estão aí para mostrar isso. Mas é bom não ressaltarmos que o Fortaleza jogava a sua vida. O Fortaleza está desesperado para sair da zona de rebaixamento. Que, aliás, eu acho que, inclusive, é uma zona de rebaixamento que, ao meu ver, não condiz com o elenco do Fortaleza. Não é o melhor elenco do país, longe disso, mas também não é um time tão ruim para estar na posição que está. Mas nós tivemos, então, o Fortaleza em casa, com o estádio lotado e jogando a vida, contra um Internacional claramente desinteressado. Obviamente, a camisa do Inter é pesada demais e jogadores não deveriam entrar desinteressados, mas também está na cara que o foco do Internacional é na quinta-feira. É o confronto contra o Melgar, no estádio Beira-Rio, valendo vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. Neste momento, o Internacional está a quatro jogos de um título continental. Quatro jogos para sair da fila de títulos nos últimos anos, voltar a conquistar algo e algo já internacional, continental. E, ao meu ver, o Internacional, a sua torcida em grande parte, diretoria, técnico, jogadores, todos já estão com a cabeça neste jogo. E isso não é justificar a atuação pífia de hoje, não é. Obviamente, eu quero que o Inter vença sempre, que o Inter vá sempre para vencer, mas, claramente, isso afeta. Nós vimos um Fortaleza, repito, jogando a sua vida na partida de hoje e o Internacional já pensando na quinta-feira. Nós vimos, claramente, jogadores tirando o pé, não chegando tão firme, não chegando tão forte, evitando alguns confrontos. Tudo isto, ao meu ver, já pensando no jogo da quinta. Lembrando, e isso eu já digo desde o início do ano, o foco do Internacional é a Sul-Americana. O ano do Internacional é a Copa Sul-Americana. E, se vencer, não estou dizendo que irá vencer, mas, ao meu ver, é um dos times favoritos a vencer esta competição internacional. Se vencer, além de sair da fila de títulos, colocar dinheiro nos cofres, também tem vaga direta para a Libertadores do próximo ano. Então, a cartada final, a grande cartada do Inter, é justamente a Copa Sul-Americana. Repito, não estou aqui para justificar a derrota de hoje. Mas, é bom nós fazermos estes poréns, fazermos estas observações. Hoje, eram times diferentes, em momentos diferentes e com ambições diferentes no jogo. Agora, vamos a Mano Menezes, que, ao meu ver, hoje, novamente, errou na partida. Se, realmente, o Internacional foi, já pensando na quinta-feira, e é o que a escalação, inclusive, mostrou, afinal, o Inter foi com o time praticamente todo reserva, não tem por que utilizar algumas peças importantes para esta partida contra o Melgar no jogo de hoje. Caso do Bustos, Bustos recém voltou de lesão, qual a necessidade de colocar ele para jogar com as reservas hoje? Se o foco não era a partida de hoje, se a partida de hoje era justamente para testar peças para rodar o elenco, não tem por que colocar um jogador que, hoje, não tem um reserva, nem perto de sua altura, para jogar. E se dar uma zebra do Bustos e se machucar de novo, faltando quatro jogos para o Internacional talvez ser campeão de uma Sul-Americana, vai colocar o cara, arriscar o cara, numa partida em que todo o restante do time, ou quase todo o restante do time é reserva, tendo uma decisão há poucos dias, para mim, Mano Menezes já erra nisto. O mesmo serve para Alan Patrick. Alan Patrick será titular na quinta-feira, deixasse no banco, deixasse o Tyson jogar. Ao meu ver, Mano Menezes errou. Ao meu ver, Mano Menezes arriscou nesta partida algumas peças importantes e que hoje não tem reservas à altura, embora o Tyson seja também um grande jogador. Mano, ao meu ver, erra. Outra coisa muito importante que me preocupa, a postura do Internacional fora de casa. Convenhamos, o Inter dentro de sua casa é muito forte. Venceu o todo poderoso Atlético Mineiro, milionário Atlético Mineiro, uma vitória maiúscula por 3x0. Conseguiu uma virada épica em casa, diante do Colo Colo, por 4x1. Mas fora de casa, está mal. O que eu posso dizer é que o Inter, dentro de casa, é um leão e fora de casa, hoje, é um gatinho. E esta postura me preocupa para a Copa Sul-Americana. Por que eu digo isso? Porque se o Internacional seguir com esta postura acadelada, acovardada fora de casa, sempre buscando talvez o empate, que claramente nem sempre vai conseguir, isto pode afetar diretamente a busca por este título que o torcedor colorado tanto quer. Por que eu digo isto? Porque o Del Valle, que é o provável adversário do Inter na próxima fase da Sul-Americana, e aqui já estou contando como o Inter se classificando em cima do Melgar na quinta-feira, o Del Valle é muito melhor do que o Colo Colo e muito melhor que o Melgar. Se o Inter seguir esta postura acadelada, ir jogar contra o Del Valle, que, repito, deve ser o adversário do Inter na próxima fase, desta maneira, pensando em segurar por um empate, o Internacional volta talvez já desclassificado da partida de ida, ou precisando de uma epopeia de um milagre talvez maior do que precisou contra o Colo Colo. Esta postura acadelada, acovardada dos últimos jogos fora de casa, pode custar o ano do Internacional. E quando eu falo ano, o ano do Inter é a Copa Sul-Americana. Isso, inclusive, foi definido pela diretoria colorada lá atrás, em reunião com conselheiros apresentando quais eram as ambições, inclusive, financeiras para este ano. Então, o Internacional precisa mudar esta postura. Mano Menezes precisa mudar esta postura do time, pois se não mudar, passa do Melgar, mas cai fora para o Del Valle jogando assim. E lembrando que mesmo se passar pelo Del Valle jogando assim, afinal, é jogo único, fora de casa, campo neutro, não vai ter o fator Beira-Rio. Então, se o Internacional quer ser campeão da Sul-Americana, e ao meu ver, é o favorito, o Inter, para mim, é o favorito a vencer esta competição hoje, precisa mudar esta postura, precisa mudar este pensamento medíocre fora de casa. Repito, nem 8, nem 80, nem estava tudo tão bem o melhor time do Brasil quando venceu o Galo no final de semana passado, assim como não é o pior time quando é goleado de forma vergonhosa para o Fortaleza neste domingo. Precisamos ter calma, precisamos pensar um pouco mais racionalmente. Embora, também repito, sejamos colorados, sejamos torcedores, e torcedor é passional. Foco total agora na quinta-feira, já temos mais de 30 mil colorados com presença confirmada para o jogo da quinta-feira, devemos, acredito eu, ter ao menos 40 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Competição diferente, foco diferente, agora é tudo Copa Sul-Americana. E se tu gosta deste tipo de vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho, que ajuda bastante para o crescimento do canal. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!